É o primeiro destaque, Rodrigo, no segundo jogo final da Liga Feminina de Basquete. A equipe de Blumenau foi superada novamente pelo Bituano lá em São Paulo. Mais uma vez, Blumenau começou arrasador muito bem no primeiro quarto e venceu. 22 a 14. E outra vez, caiu de produção a partir do segundo quarto. 27 a 30 para Blumenau. Ficou na frente, mas perdeu o segundo quarto. Aí, na sequência, no terceiro período, o time paulista imprimiu um ritmo forte e abriu grande vantagem. 48 a 37. Até fechar o placar em 65 a 57. A série está 2 a 0 para a Ituano. Agora não há outro jeito vencer ou vencer nas três próximas partidas que restam. A começar, domingo, no Galegão, às duas horas da tarde. Confirmando, só a vitória interessa para Blumenau. Se for derrotado novamente, o título fica com o Ituano. E um judoca que representa Blumenau e a seleção brasileira mal conquistou um título de expressão no fim de semana lá na Colômbia. Já voltou aos treinamentos aqui em Blumenau. O seu foco são as competições que ainda restam na temporada. Mas o jovem de 19 anos não deixa de sonhar com a próxima Olimpíada. A simplicidade do Daniel se mistura com o orgulho da medalha no peito de campeão pan-americano júnior. Eu estou muito feliz com a conquista. Feliz com o meu resultado. Eu, claro que eu estou feliz, mas eu estou focado principalmente nas próximas competições que vai ter. E quero agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar aqui. Um menino muito comprometido. Eu acho que esse é o foco principal do esporte, né? Imagina você só ter o talento, só ter a disposição e não ter o comprometimento. Isso a gente vê no Daniel, né? Desde o primeiro dia que ele chegou aqui. E o comprometimento é tu não arrumar desculpa, né? Tu não chegar atrasado. Então, isso a gente consegue verificar nele o empenho dele estar buscando, né? Ah, isso aí para nós é um orgulho, né? Até para a própria academia, né? Para os atletas, tudo aqui que estão treinando junto com a gente, né? Eu acho que é uma forma que a academia realmente está crescendo, né? Vai fazer quatro anos que ele está com a gente aqui. Eu acho que está sendo um grande trabalho nosso aqui. Onde que ele chegou a representar aí o pan-americano e trouxe essa conquista para a gente. Ele é um cara que sempre vem me ajudando com as técnicas. Até porque ele é um cara com bastante técnica. Ele é um excelente lutador, uma pessoa muito boa. Que sempre tenta ajudar a gente, não só dentro do tatame, como fora. Daniel é de São Miguel do Oeste e veio para Blumenau com 15 anos. A família veio junto conhecer a cidade, a estrutura da academia. Mas ele ficou sozinho por aqui. Quatro anos depois, mostrou uma grande evolução. Tanto é que integrou o time Brasil, que disputou as Olimpíadas. Em Cali, derrotou um colombiano nas quartas de final, onde estreou direto. E na decisão, superou um argentino com um Ipom. Existe ainda muito chão pela frente. Só que sonhar com Paris em 2024 é possível sim. Agora, nesse ano, eu pretendo me classificar primeiro para o Mundial, que vai ter. E para os Jogos Pan, principalmente. Também eu estou buscando a seletiva olímpica. Claro que é um sonho, né? Mas eu quero tentar, eu quero correr atrás e fazer essa seletiva olímpica. Tentar me classificar para ir para Paris. Paris. Paris.